Algumas pessoas atraem o mosquito da dengue mais do que outras e parece que uma das causas disso é o tipo sanguíneo. Eu vou abordar isso nesse vídeo. Esse é o canal Palavra de Médico, eu sou o Dr. Zé Rodrigues e a Palavra de Médico hoje é sobre preferências e manias do mosquito da dengue e algumas informações sobre repelentes. Eu vou dar algumas informações práticas sobre repelentes e depois mostro o que tem a ver as preferências do mosquito com o tipo sanguíneo. O uso de repelentes é uma das medidas contra a dengue e uma boa estratégia nesse sentido envolve uma combinação de cuidados. Os repelentes são úteis na prevenção de picadas de mosquitos em geral, podendo fazer parte dos cuidados contra dengue, chikungunya e zika. O mosquito macho se alimenta de seiva e néctar. Quem pica o ser humano é a fêmea do Aedes, que se alimenta do sangue para maturar seus ovos, que são depositados em locais que contêm certa vegetação ou água parada, onde podem ficar grudados à superfície até por um ano, aguardando chuva. E a fêmea, nos seus 30 dias de vida, após uma única cópula, pode gerar várias centenas de ovos. E se ela estiver infectada com o vírus, cerca de metade dos seus ovos vão gerar mosquitos infectados. E é por isso que uma única fêmea do mosquito, se infectada, pode contaminar muita gente. Daí a importância da eliminação de criadouros de mosquitos, evitando vegetações que atraiam esses insetos e recipientes que acumulam em água parada. E ainda por cima, temos que manter esses insetos afastados de nós. E os repelentes utilizados para isso são de três categorias. Inseticidas, encontrados principalmente em spray e aerosol, com substâncias que matam os insetos adultos. Repelentes cosméticos, para serem usados na pele e nas roupas. Repelentes ambientais, também chamados de saneantes, encontrados na forma de espirais, líquidos ou pastilhas e utilizados em dispositivos elétricos. E esses dispositivos não devem ser colocados em quarto de criança com menos de um ano, não devem ser utilizados em locais com pouca ventilação, nem na presença de pessoas com histórico de alergias respiratórias. Repelentes ambientais e inseticidas podem ser utilizados em ambientes frequentados por gestantes, desde que sejam observadas as precauções descritas nos rótulos dos produtos. As substâncias químicas até aqui aprovadas com componentes de repelentes cosméticos, para pele e roupas, são três. A Icaridina, um ativo sintético derivado da pimenta, é a mais potente entre as substâncias repelentes contra o Aedes, sendo também efetiva contra outros mosquitos, moscas, bichos de pé e carrapatos. O segundo é o DEET, ou DIT, substância descoberta há mais de 70 anos, e o repelente mais utilizado até hoje, sendo inclusive indicado para gestantes. Proporciona proteção adequada contra picada de inseto por até 4 horas, se aplicado na pele limpa e seca. Pode ser aplicada sob as roupas e não causa danos em tecidos de algodão, lã ou nylon. E a terceira substância aprovada com componente de repelente é o IR3535, que é o mais suave e por isso indicado para crianças menores e gestantes, e seu efeito é menos duradouro, de 2 a 4 horas. Quaisquer que sejam as substâncias químicas contidas no repelente, o produto deve estar devidamente registrado na Anvisa. E é muito importante atentar para informações, restrições e precauções contidas no rótulo do produto. Por exemplo, só aplique repelente na roupa se houver indicação para isso no seu rótulo. Sobre idade mínima para uso dos repelentes cosméticos, a Anvisa proíbe o uso desses produtos para crianças menores de 6 meses. Para proteção dos bebês com menos de 6 meses, deve-se vestir a criança com roupas adequadas e instalar proteções no ambiente. Em relação à gestante, essas três substâncias são consideradas seguras, desde que o número de aplicações não exceda duas vezes ao dia. Um cuidado importante em relação a crianças é que elas não devem manusear repelentes nem aplicá-los em si mesmas. Isso deve ser feito por adultos. O repelente cosmético deve ser usado em áreas expostas da pele e, no caso de sprays, por cima da roupa quando for o caso. E devem ser reaplicados em caso de sol excessivo ou contato com a água, respeitando o número de aplicações por dia. E nunca aplicar o repelente por baixo da roupa, pois a oclusão da pele com o produto pode causar reações dermatológicas desagradáveis. E nem sobre feridas, cortes ou irritações da pele, pois pode causar bolhas ou erupções cutâneas. Repelentes em geral, especialmente na forma de spray, não devem ser aplicados sobre o rosto para não atingir os olhos. O melhor é aplicar nas mãos para depois levar ao rosto. Sendo mais adequado para essa região, utilizar cremes ou loções. E se o produto atinge os olhos, lavar imediatamente com soro fisiológico ou água corrente. O repelente pode ser associado a outros produtos de uso externo como hidratantes e protetor solar, desde que o repelente seja aplicado por último, após tempo suficiente para a secagem da pele. E já que repelentes aplicados na pele têm graus variados de absorção, há limites para o seu uso, pois o produto em excesso na pele pode provocar intoxicação sistêmica. Um detalhe importante é que a pessoa que está com dengue, para evitar espalhar mais ainda o vírus da doença, também deve usar repelente para não ser novamente picada. Os inseticidas naturais, na forma de velas, odorizantes ou incensos, indicados como repelentes, têm eficácia limitada, especialmente pelo seu efeito fugaz, às vezes apenas de alguns minutos. Os repelentes à base de produtos naturais, como citronela, andiroba e óleo de cravo, entre outros, mesmo não sendo tóxicos, mostram pouca efetividade contra os mosquitos da dengue. O óleo extraído das sementes da árvore e andiroba, por exemplo, tem efeito repelente muito fugaz. E citronela, que é um tipo de capim, constitui velas que podem ser eficazes, quando acesas, em ambientes fechados de no máximo 12 metros quadrados. A exceção aqui é o óleo de neem, conhecido no Brasil como óleo de nim, que é um composto natural extraído a frio das sementes da árvore do neem, que é aprovada no Brasil como inseticida saneante. Muito utilizado na Ásia, é um inseticida natural biodegradável, que não polui, não é nocivo à saúde humana, combate mais de 500 espécies de insetos e ácaros, é eficaz contra as larvas do mosquito da dengue, e desde que seja registrado pela Anvisa, pode ser usado como inseticida saneante doméstico, oficialmente aprovado, como mostra essa publicação. Mas os produtos via oral, sejam fitoterápicos, medicamentos ou suplementos, não tem eficácia comprovada para repelir o mosquito da dengue. Portanto, não é verdade que ingerir vitaminas do complexo B evita a picada de insetos, e não procede à informação de que ingerir própolis afasta os mosquitos da dengue. Ambos os produtos entregam muitos benefícios à saúde, mas nenhum deles espanta mosquitos. E finalmente vou falar sobre as preferências do Aedes aegypti. Embora o espectro de visão dos insetos favoreça sua atração por roupas escuras, a cor da pele não influencia a afinidade do mosquito, que pica a pessoa disponível e desprotegida, independentemente de fatores raciais. Mas há alguns fatores individuais em estudo, sujeitos à confirmação científica, que parecem indicar algumas preferências do mosquito da dengue. São características individuais, ligadas a comportamento ou fator biológico, que tornam a pele de algumas pessoas mais atraente para os mosquitos. E quatro desses casos, que ainda carecem de maiores estudos para serem confirmados são, primeiro, indivíduos de qualquer gênero, de tipo sanguíneo O, RH positivo ou negativo, em segundo lugar, os tipos sanguíneos B e AB, sendo o tipo sanguíneo A, aparentemente, o menos atraente para o mosquito da dengue. Segundo, a pele da pessoa que acabou de ingerir bebida alcoólica também é um atrativo especial para o Aedes. Terceiro, gestantes cujos odores naturais também atraem esses insetos. E quarto, pessoas suadas, especialmente após exercício físico. Importante também lembrar que o Aedes aegypti tem hábitos diurnos e costuma atacar mais nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. E, portanto, manter portas e janelas fechadas nesse período é uma boa alternativa. E como esse mosquito tem voo curto e baixo, se alguém pegou dengue, a área de proliferação dos mosquitos está nas proximidades, no próprio local onde a pessoa foi picada ou na vizinhança. Adotar os devidos cuidados para não pegar dengue e zelar por sua casa e seu quintal para que não sejam ambientes criadores de mosquitos é uma forma de cuidar não só de você, mas também da sua comunidade. Que bom que você chegou aqui. Espero que essas informações sejam merecedoras do seu like. E muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí